Hoje eu saí sem rumo Chutando pedras na calçada O povo me olha com dó Tá estampado o sofrimento na minha cara É que eu fiquei sabendo Que ele voltou pra sua vida E se ele está presente Eu já estou te partida Torce aí Pra ele não vacilar De novo E você desiste Torce aí Torce aí Pra saudade não te pegar E você recair Torce aí Faz de tudo pra ele ficar Porque se ele for embora Eu não vou mais voltar É que eu fiquei sabendo Que ele voltou pra sua vida E se ele está presente Eu já estou te partida Torce aí Pra ele não vacilar De novo E você desiste Torce aí Torce aí Torce aí Pra saudade não te pegar E você recair Torce aí Torce aí Faz de tudo pra ele ficar Porque se ele for embora Eu não vou mais voltar Faz de tudo pra ele ficar Porque se ele for embora Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Sei Obrigado.